Beleza, pessoal? Então já vimos aqui o combo box, já vimos aqui a data. Eu vou aproveitar o embalo aqui desse exercício e também já mostrar a parte de hora, né? A gente já aproveita aqui o tempo também. Vamos colocar aqui mais um item aqui. Então vou botar aqui escolha uma hora. Aqui no meu text aqui. Vou botar aqui então escolha uma hora, certo? E aqui então nós temos um componente aqui chamado time edit. Time edit, aqui ó, ttime edit. Esse cara aqui, vamos botar ele ali. Vamos já mandar alinhar ele à direita também aqui. Right, ainda está aqui right. Está aqui 10h28, na verdade está pegando a minha hora atual. 10h28min agora da manhã, desse dia 18. Pronto, frio aqui no Rio Grande do Sul. Beleza? Está aqui ele. E quando, deixa eu adicionar mais um list aqui. Esse aqui então vai ser para a gente inserir a hora, né? Então quando alterar esse cara aqui, que não change, quando alterar ele. E aí a gente vai fazer com que ele receba então a hora. Então, qual que é o listbox? Como é que é o nome mesmo? Esse aqui é o 9, listbox, item 9. Então, vamos lá. Listbox, listbox, item 9. Nossa, virado em listbox aqui. E vamos fazer então com que ele receba. Então, formatado, format. Colocaremos então aqui a data. Aliás, a hora, né? A hora escolhida. E aí então a gente vai estar formatando. Então, mesma coisa, tá? Usamos aqui o format, date, time. E aqui, vamos colocar aqui somente os minutos e os segundos. Tá? Então a gente vai botar o seguinte. Minutos, mm, aliás, horas e minutos, né? Não minutos e segundos. Então, mm e nn. Ok? Feito isso, da onde que nós vamos pegar isso aí? A gente vai pegar desse cara aqui, que é o meu time edit 1. Então, lá dentro do meu time edit 1 aqui, ponto time. Certo? Porque a propriedade que recebe aqui, ó, é o time. Se a gente for olhar aqui, nós temos aqui a propriedade time. Tá vendo aqui? Essa propriedade aqui. Então, tá beleza. Vamos rodar esse cara aqui no Windows. Estou dando ele aqui no Windows. Está aqui ele. Tá? Vamos fazer o seguinte. Ah, de novo eu esqueci aqui do... que é necessário, senão ele não vai funcionar, né? Olha, tá vendo aqui? Certo? Vamos ver como é que ficaria isso aqui, então, lá no nosso Android. Até vou fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui. Como esse aqui nós vamos testar ele... Desta forma. Vamos ver se ele já está chamando ele aqui, que eu já não lembro mais. Ah, tá, está se chamando aqui, né? Como box data. Na verdade, isso aqui vai ser... Até eu vou mudar aqui, ó. O texto de letra como box... Data e hora. Já que... Já que... Já que está, né? Aqui também. Vai ficar uma coisa bem... Já que vocês vão ficar com os fontes aqui e tudo, então... E fica uma coisa bem certinha, né? Vamos rodar isso aqui, então, agora... No... Android. Beleza? Olha aqui, ó. Já estou aqui com o meu Android aqui. Olha só como é que ficou, então. Seleciono aqui uma hora aqui. Um minuto aqui. E ele já mostra aqui embaixo. Certo? Vamos fazer a mesma coisa agora lá com o iPhone. Certo? Já vamos rodar ele aqui. E vamos testar ele no iPhone. E... Está abrindo já aqui no iPhone. Aqui, ó. Beleza. Está aqui o nosso menu, né? Vamos abrir aqui o combo box. Data e hora. Olha só. Então, aparece aqui a lista de cursos, que é aquilo que vocês já viram, né? Pegar aqui um curso aqui. Aí, a data, que também vocês já viram. Olha só como é legal aqui. A data. E agora, então, por fim, a nossa hora, olha só. Então, você sempre vê esse tipo de aplicativos. Isso aqui. Vamos dar um bone aqui. Beleza. Olha aqui, já no Android, já é diferente, né? Certo? Então, pessoal, vejam que... Que você faz uma programação só e ele já se enquadra aí nas aplicações. Tá ok? Então, é isso, pessoal. Mais um pouquinho aqui. Programação para iPhone e para iOS. Aliás, e para Android. Um abraço e tchau. 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 Tchau.